Olá, meu nome é André Siqueira e eu tô trazendo pra vocês hoje uma dica, a dica de segunda-feira, a Segundica, que eu vou abordar nessas dicas, que são pílulas pequenas de dois minutos, dois minutos e meio, aspectos relacionados ao instrumento, né, esse instrumento maravilhoso que a gente tanto ama, que é o violão. E a dica de hoje é uma coisa muito óbvia, parece muito simples, mas que, dependendo da escola da qual você vem, tem uma abordagem diferente, você vai estudar isso de uma abordagem diferente. Quem vem, por exemplo, da escola de violão clássico, tende a pensar a escala maior a partir de notas, da notação mesmo, né, pensando nas notas com os acidentes todos. Quem vem da música popular, que trabalha com improvisação, com harmonia, tende a pensar isso de forma intervalar. Então, é isso que eu vou falar pra vocês hoje. É uma coisa muito básica, mas que pode ajudar quem ainda tá começando e não sabe direito como abordar esse assunto. Então, a escala maior, começando da sexta corda, na corda Mi, nós temos, por exemplo, três formas de tocar. Digitação da esquerda, digitação central e digitação da direita. Bom, cada uma dessas vai envolver mecânicas diferentes, mas a gente não vai falar disso hoje, eu vou falar dos intervalos mesmo, da escala maior, e a gente vai começar com a digitação da esquerda, que é essa digitação em que a mão tá toda pra cá, toda apontada pro headstock aqui, pra mão do instrumento. Então, o dedo pivô é o dedo quatro, é o dedo que não passa pra cá, né, de jeito nenhum. Então, ele fica aqui, sempre nessa quinta casa, aqui no máximo, e essa digitação vai ser construída a partir daqui. Então, nós temos, tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima maior, oitava, nona, décima ou terça, décima primeira, décima segunda ou quinta, décima terceira, sétima maior e oitava novamente. Bom, existem várias formas de estudar isso, e a dica que eu dou hoje, então, pra estudar essa escala maior, é pegar essa digitação e fazer todos os padrões de intervalo presentes nela. Então, terça. De preferência, cantando junto. Quartas. Desculpa a desafinação. Aí, quinta. Sexta. Sétima. Desculpa. Que já é uma ótima coisa pra se improvisar, né, com esse intervalo. Então, a dica de hoje é isso. Trabalhe em uma digitação específica, de preferência, cantando todas as notas que vocês estão tocando. Isso ajuda também na percepção, ajuda em várias questões, certo? De gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha aí, curtam, compartilhem com os amigos e agradeço imensamente. Deixem um joinha aí, curtam, compartilhem com os amigos e 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 Vamos lá.